São Paulo ganhou o jogo antes de 2 a 0, jogou bem, com o time reserva, a entrada do Caleri sempre muito boa, é um sério candidato a ganhar a Sul-Americana, o que dá a vaga para a Libertadores, então parabéns a Dorival Júnior e a torcida do São Paulo, que mais uma vez mostra a sua grandeza, parabéns ao torcedor São Paulino. Obrigado.